Música Olá você que acompanha a programação da TV Assembleia e a gente começa o nosso boletim com uma notícia importante A Prefeitura do Natal confirmou a instalação de um drive-thru de testagem para Covid-19 na Arena das Dunas O espaço começa a funcionar nesta sexta-feira no horário das 8 da manhã às 3 da tarde O drive ficará aberto por 10 dias corridos até 6 de fevereiro Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde serão disponibilizados testes rápidos para Covid antígeno Com coleta do tipo Suave e o resultado sai em até 24 horas Para fazer o teste é necessário levar impresso e preenchido o formulário com dados da pessoa que fará o teste Disponível no site vacina.natal.rn.gov.br Não é preciso prescrição médica É bom lembrar que os dois centros de enfrentamento às síndromes gripais montados no ginásio Nébio Dias e no Semuri Vão continuar abertos à população O governo do estado anunciou a suspensão de apoio financeiro e logístico a eventos públicos e privados em todo o território contigo A medida foi tomada diante da alta nos casos de Covid e o aumento de atendimentos e internações pela doença E pelo surto de síndromes gripais aqui no estado Em nota, o governo explicou que essa decisão se faz necessária e prudente Especialmente em função da sobregarga dos serviços de saúde e crescimento na busca por leitos clínicos e críticos Atualmente, o estado já ultrapassa 70% da taxa de ocupação de leitos críticos Marca que havia sido registrada pela última vez em meados de 2021 Durante a segunda onda da pandemia por aqui Por isso, o governo também decidiu ampliar leitos clínicos e críticos em todo o estado Para o atendimento a pacientes com Covid Essa medida segue na linha das recomendações do Ministério Público e da Defensoria Pública do Rio Grande do Norte Que acionaram a justiça para que o governo do estado proíba eventos de massa Enquanto durar a nova alta de casos de Covid por aqui O governo tem 48 horas para se pronunciar sobre esse tema O Centro de Controle de Zoonoses de Natal realiza desde ontem a revacinação de cães e gatos Em bairros da Zona Oeste da capital Após detectar a presença de um morcego positivo para a raiva em Cidade da Esperança De acordo com a coordenação do Núcleo de Educação e Saúde do CCZ As equipes vão passar de casa em casa para vacinar os pets A medida protetiva foi adotada com o intuito de minimizar os riscos de contaminação de animais domésticos Bem como preservar a saúde dos seus tutores A partir do ponto onde o morcego foi encontrado O CCZ determinou um raio de 350 metros Com áreas prioritárias para que a população de cães e gatos seja vacinada Essa área compreende os bairros de Cidade da Esperança, Felipe Camarão e Nossa Senhora de Nazaré Caso não tenha ninguém na casa no dia A pessoa pode ligar para o centro solicitando o retorno da equipe A população deve levar o animal até o portão da residência Para ser realizada a vacinação E a equipe deve estar devidamente uniformizada com crachá e máscaras Os animais que já receberam a vacina antirrábica até dezembro do ano passado Serão vacinados novamente A vacinação segue até o dia 8 de fevereiro Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato pelos números 3232-8235 ou 3232-8237 De segunda a quinta, de 8 da manhã às 4 da tarde E na sexta-feira, de 8 da manhã ao meio-dia A sexta-feira será de seu parcialmente nublado, aclaro, com previsão de pancadas de chuva Para todo o estado Em Natal, onde pode chover à tarde e à noite Máxima de 31 e mínima de 25 graus E Elmo Marinho também terá máxima de 31 graus, com mínima de 24 Em São Vicente, 34 de máxima, com mínima de 21 graus E em Paraú, calorão de 37 graus, com mínima de 24 na madrugada Menina, que estrago O pé de manga caiu O meu, o da casa vizinha Um temporal com ventos fortes provocou estragos em Jucurutu A rua Luz de Mila está fechada E fez chover granizo em Campo Grande Gente, está caindo pedra de gelo, grande de gelo, a chuva, olha A chuva também produziu belas imagens, como essa em Caraúbas Na última pesquisa realizada pelo PROCON Municipal O preço dos combustíveis na capital registrou diferenças mínimas Praticadas pelos postos E uma variação abaixo do esperado Em relação ao último aumento anunciado pela Petrobras Para a gasolina, o repasse nos postos foi de 4% Elevando o preço do combustível para R$ 7,06 em média Já o diesel subiu 5,5% E esse reajuste foi sentido nas bombas Com valor chegando a R$ 5,94 também em média 72% dos postos da capital fizeram esse reajuste Das distribuidoras para as bombas E 26% dos postos mantiveram os preços antigos Ainda de acordo com a pesquisa Os postos da região sul foram os que registraram Os maiores aumentos E também os que registraram o repasse do reajuste da Petrobras Na região norte, os preços se mantiveram praticamente estáveis Entre a primeira e a segunda semana de janeiro A Feira Internacional de Artesanato FIART Que está na 27ª edição em 2022 Começa no dia 28 de janeiro E só termina no dia 6 de fevereiro Sempre começando às 4 da tarde até às 10 da noite No Centro de Convenções de Natal Este ano terá a participação de mais de 800 artesãos De diversos lugares do país e do mundo Distribuídos em 210 estandes A Programação Cultural da FIART Sempre é um atrativo extra E este ano terá a participação de mais de 1.400 pessoas Em nove tipos de apresentações culturais diferentes Em nove tipos de apresentações incluídas A progressão de out-streibia